Alexandre Pato no esporte é o que, Nicolas? Pois é, burburinhos! Não oficialmente do esporte, mas muita gente perguntando se caberia, muita gente perguntando se seria uma boa, muita gente perguntando se ele poderia vir ajudar, muita gente dizendo assim, ó, na Série B com contrato fixozinho ali de produtividade, metas em gols, em assistências, eu não sei não. Já tem outros que massacram o Alexandre Pato, diz que é um jogador ex-jogador em atividade, diz que é jogador que não corresponde mais ao que jogou, realmente não corresponde mais ao que jogou, realmente, na minha opinião, é um jogador que não acrescentaria nada, mas a gente tem que comentar. Por quê? Porque o André Isaac, jornalista, ele trouxe a informação de que clubes da Série B estão consultando o Alexandre Pato, dentre eles é o Goiás, que também disputará a Série B junto ao esporte, mas aí, várias pessoas já estão colocando como se isso também possa chegar ao esporte. E eu vim trazer para vocês, imagina, Alexandre Pato no esporte, na altura dos seus quase 37 anos, eu acho, já, Alexandre Pato, não joga no São Paulo, jogou muitos anos lá no Orlando City dos Estados Unidos, mas quando chegou o São Paulo agora nessa passagem, fica no banco, se machuca, não joga, é genro do dono do baú, ídolo, Silvio Santos, para mim o maior comunicador desse país, por muito, genrinho de Silvio Santos, ele quer mais o quê? Ganhou dinheiro para a Dedéu, quer mais o quê da vida? Alexandre Pato. O que é que Alexandre Pato? Olha para o lado, olha para o outro, numa Série B aqui no esporte, o que é que ele quer? Primeiro que ele não vai trazer Rebeca Bravanel para morar aqui em Recife, porque ela não quer, eu acho, porque ela trabalha na empresa da família, no sistema brasileiro de televisões. Então assim, eu particularmente, sempre a gente fica com uma pulguinha atrás da orelha, faz sentido a contratação de Alexandre Pato para o esporte? Não. Porque se Arthur Kaique, hoje, assina a rescisão contratual e vai para o Curiciuma, no máximo, ou no mínimo, o esporte tem que repor a saída de um ponta. Abre-se um espaço na Folha para um salário muito árduo, que era do Arthur Kaique, mais de 140 mil reais, ele recebia aqui no esporte, com certeza, não vou cravar o valor porque eu não sei, mas é acima disso ou isso. Então ele sai para o... para o Curiciuma e o esporte agora tem que repor. O que me assusta, o que me deixa um pouquinho ressabiado, é porque o esporte pode estar se movimentando na intoca para anunciar e para explodir quando realmente tiver certo o negócio com alguns jogadores. Mas me deixa um pouco preocupado porque a Série B vai começar entre os dias 19 e 20, 21, e o esporte ainda não anunciou jogadores que vão disputar essa competição pelo clube. Quarta-feira, a gente tem um grande jogo contra o Ceará, quartas de finais da Copa do Nordeste, mas ao mesmo tempo, irmão, a gente tem uma Série B para começar. Talvez os jogadores que estão disputando a Copa do Nordeste agora possam não chegar tão inteiros para o jogo da Série B, aí tem uma lesãozinha ali e tal, e esses jogadores que têm que chegar para a Série B que já deviam estar trabalhando com o elenco, não vão estar aptos e prontos para estrear no Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão e o esporte vai ter e tem o seu maior objetivo de subir. Entendem? Então assim, é realmente um pouco preocupante. Ah, mas o esporte está negociando. Eu acredito que o esporte esteja negociando com alguns jogadores. Acredito. Ontem a gente trouxe aqui o vídeo do Mercadão da Bola porque surgiu um nome, dois, três dias atrás, acho que dois dias atrás, o nome do Alano. Não que o Alano vai e tal do Tiago Menezes, jornalista lá de Goiás. Não, porque o Alano está rescindindo o contrato e vem para o esporte. Não passou de um oferecimento, um oferecimento bet rápida, a maior casa de apostas que a gente pode ir. Inclusive, acessa o Instagram do Nicolás Lima e vai lá porque é bet rápida, mamãe. Mas eu digo assim, foi oferecida ao esporte Alano, ponta do Goiás. Minha nossa senhora. Minha nossa senhora. Não corresponde as características que o esporte procura e o que o esporte contratou até agora. É claro que as contratações do esporte não vão ser mais Naip, Barleta, Coutinho, Romarinho, não. Mas tem que vir jogadores que possam ajudar. Agora, eu não abro mão de vir um volante, bom, de vir um zagueiro, bum, tá? Eu ainda não descarto a vinda de David Braz. Ele não foi inscrito na Libertadores pelo Fluminense. Ele não joga pelo Fluminense. É um cara que, eu tinha, eu acho que eu dei o meu dedinho aqui, tanto que eu acho que ficou troncha, ficou troncha. Que ele viria naquela sondagem, naquela proposta que o esporte fez. Ele estava recidindo com o Fluminense para vir ao esporte. Eu achei que ele viria. De verdade, eu achei que ele viria. É um jogador, na minha opinião, muito experiente que ajudaria sim na Série B pelo esporte. Ajudaria sim numa Série B pelo esporte. Cada um com sua opinião, mas eu acho que sim. O esporte não descartou e eu não descarto também. Porque ele não acertou com o Niu Clube, ele vive no Rio de Janeiro, ele está o jogador do Fluminense, mas não foi inscrito para a maior competição do ano que inclusive ele entrou na final contra o Boca Juniors em novembro do ano passado. Então assim, se ele não for inscrito, ele não é tão importante para o Fluminense. Então ele tem que procurar um destino. E o destino dele, pode ser o esporte? Pode. Eu não duvido. Mas o volante que tem que chegar tem que ser um jogador que venha pronto para jogar. Hoje, o esporte pronto, pronto, pronto. O esporte tem Fábio Matheus, Fabrício Domingues que no jogo contra o Náutico não gostei da partida dele. Nos dois jogos contra o Náutico eu não gostei das partidas de ambas. As partidas de Fabrício Domingues apesar de ser um jogador muito polivalente mas não me polga. Não me polga até agora o Fabrício Domingues jogando por ali. Então o esporte tem que ir atrás desse volante e eu tomara que anuncie, que tomara que consiga trazer porque é sem dúvidas nenhuma um ponto capital em que o esporte precisa para começar essa Série B. Lembrando, é até o dia 19 de abril que o esporte pode anunciar jogadores. Quer dizer, até o dia que o esporte pode jogar na Série B, estrear na Série B, o esporte pode anunciar até lá. Vai anunciar quantos? Eu não sei. É o nosso assunto aqui. Quantos? Para mim é um zagueiro, para mim é um volante, para mim é um ponta para repor e para mim é a chegada de um lateral. Esquerdo, talvez o esporte não vá contratar, mas eu vejo ali como uma boa. Se bem que a gente vai trazer notícias sobre Igor Cariúz também, está aqui no nosso canal. Fiquem ligadinhos porque a gente vai trazer as notícias. O SJTD pediu mais um tempo para rever o caso dele. Por enquanto, continua sem jogar, mas vai ter uma nova decisão por parte do Superior Tribunal de Justiça Desportiva em relação a Igor Cariúz, em relação a Aleph Manga, jogador do Curitiba. Enfim, o advogado tem confiança que esse requerimento, essa espera que ele mandou, mas a gente vai falar também sobre o Igor Cariúz em um próximo vídeo. Fiquem ligadinhos no nosso canal. Mas enfim, sobre contratações, aguardemos, mas sobre essa história do Alexandre Pato aí, não é nenhuma negociação que o esporte está a fé e fogo com o Alexandre Pato. É só uma pergunta, caberia no esporte? Eu acho que não. Eu acho que vocês vão dizer não. Eu acho, de verdade, eu acho. Porque assim, olhando para o lado, olhando para o outro e achar que o Alexandre Pato vai ser um jogador que vem... Ah, mas o Lucas Lima... Gente, não se pode comparar o Lucas Lima com o Alexandre Pato. O Lucas Lima nas últimas duas temporadas tem mais de cem jogos. Alexandre Pato não. Volta para o São Paulo no ano passado, volta, se recupera dois, três meses com o Dorival, mas não joga, faz um gol ali, mas é um jogador que hoje não... É uma incerteza. É um jogador que virou mais um ex-jogador do que jogador, com todo respeito ao que o Alexandre Pato fez na carreira. Porque ele tinha tudo para ser um dos maiores jogadores que o Brasil já revelou. Ou é? Eu não sei. Vale a sua concepção, mas eu quero saber. Seria legal para o esporte ter o Alexandre Pato? Fala para mim que eu quero ouvir. Antes da gente terminar, Ralph Baterias para tu. Melhores baterias para carros nacionais importados tem a Ralph Baterias. Instalação, Nicolas, gratuita. Socorro, bem presente na hora que tu ligar. Só agende esse número aqui porque a Ralph Baterias está com promoções para tu trocar a bateria, para tu atualizar ela, né? Fortalecer essa bateria tão sofrida do teu carro. Chega na Ralph Baterias direto de Jardim Paulista para ele chegar na tua casa se tu ligar. A instalaçãozinha é gratuita, tu conversa, já combina, negocia e está tudo certinho. Tá bom? Ah, mas eu estou aqui numa avenida, fiquei preso ontem. Ralph Baterias chegaria, pô. É bom ter esse número aqui porque é muito importante. Sigam lá também no Instagram que é sempre muito importante e vocês veem lá o conteúdo que eles colocam. A qualidade de conteúdo é muito bem, é muito bom. Tá bom? Então, cheiro no coração, estamos juntão sempre. Fiquem com Deus. Daqui a pouco a gente volta com mais vídeos, com mais informações. Chegamos na semana cheia. Quarta-feira, jogo. Eita, meu Deus. Eu já comprei meu endereço. Tu comprou? Compra. Estamos juntão. Amo vocês.